Novo smartphone Galaxy A05, este modelo também vem com capinha na caixa, eu vou mostrar para vocês. Aqui está a caixa do smartphone, ele vem o smartphone, o cabo para carregar, o carregador e também a chavinha para você tirar ou colocar o chip. Mas ele não vem com capinha de proteção igual a alguns smartphones da Xiaomi que eu testei. É esse vídeo que eu queria falar para vocês sobre esse smartphone, se ele vem a capinha de proteção ou não junto com o smartphone na caixa.